Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Francisca, sou criadora desse canal Mini Orquidário na Laje, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de vendas de plantas. Gente, todo mundo sabe que eu coloco vídeos sempre às sexta-feiras, tá? Eu recebo as plantas na quinta-feira, eu tenho que fazer uma triagem de todas as plantas, tá? Eu recebo caixa fechada, então eu tenho que fazer uma triagem para não ir planta ruim para vocês, tá bom gente? Então demora um pouquinho, na quinta-feira quando chega faço a foto de todas as plantas, a identificação de todas as plantinhas, aí sim eu vou fazer o vídeo na sexta-feira, tá bom gente? Gente, eu quero começar agradecendo a cada um de vocês que entraram em contato comigo, que estão comprando as plantinhas, tá tendo um pouquinho de paciência, né gente? Porque é muita gente ao mesmo tempo querendo comprar plantas. Eu sou sozinha para dar conta do zap e mais das minhas clientes que moram aqui perto da minha casa. Gente, tá bem complicado, mas eu não desisto, tá bom? Muito em breve, vai melhorar bastante coisa, tá? Pode ter certeza, tô trabalhando para ver se eu consigo atender a todos vocês, tá bom gente? Eu já tenho uma parceria com o site, mas lá eu não tinha colocado as suculentas à venda, tá gente? Só mesmo os arranjos de orquídeas e alguns terrários, porque aí eu consigo entregar aqui na cidade do Rio de Janeiro em mãos, tá bom? Então, eu não coloquei suculentas lá para venda, mas eu tô vendo como é que eu vou colocar todas as plantas lá nesse site, tá bom gente? Para vocês entrarem lá e comprar suas plantinhas. Todas as plantinhas que estão aqui, gente, tá disponível, tá? Algumas eu tenho quatro, outras eu tenho duas, outras eu só tenho uma, tá bom? Então, eu espero que vocês todas entendam. Eu vou começar pelos aiones, tá? Olha gente, eu tenho esse aione aqui, kiwi, que tá bem bonito, olha. Gente, os aiones kiwi, eu tenho percebido que eles mancham muito fácil, com muita facilidade. Qualquer coisinha eles mancham, mas é uma planta muito bonita, tá? Essa aqui fica com as bordinhas todas rosadinhas, olha isso. Tá começando a ficar aqui, tá? Tá no potinho 9, tá no potinho 9, tá bem cheinho, tá bem bonitinho, tá gente? Tem várias mudinhas já, já tá virando uma arvorezinha. Eu tenho esse aqui, o aione kiwi. Eu também tenho esse outro aione aqui, que eu não consigo, sabe? Eu não consigo entender se ele é um aione kiwi, ou se ele é uma outra espécie de aione. Ele forma umas rosetinhas, gente, muito bonitinha, tá? E a folha dele é grossa, não é uma folha fina, igual o aione kiwi, por isso que eu tenho dúvida. Ele tem as folhinhas rechunchudas, bem rechunchudinhas. E olha como ele é lindo, gente, ele é muito bonitinho. Tá no potinho pequeno, tá gente? Pode ser isso. Gente, eu também tenho esse aione aqui também, tá no potinho 15, tá? Tá bem bonito, tá bem tratado, tá? Por mais que ele fique um pouco manchado as folhas, mas ele tá bem tratadinho. Olha, ele é diferente. Bem, gente, essa identificação aqui, não sei se tá correta, mas pelo que eu pesquisei, é um aione mascaense, gente. Olha que lindo! É um aione mascaense. Se não for, vocês deixam aí nos contatos, nos comentários, a identificação dessa plantinha, tá, gente? Mas ela é bem bonitinha, tá? Olha, tá começando a ficar com as bordinhas bem rosadinhas. Ele é muito, muito, muito bonito. Gente, eu também tenho aqui, tá? Eu devo ter uns 5 potes desse, tá? É muito bonita essa crássula aqui. Eu acho que deve ser uma crássula, gente. Eu ainda não descobri ainda, tá? Mas olha, ele é azulado, tá? Ele é muito bonito, tá? Muito fácil de se cultivar. Gosta de água, tá? Ele é bem bonitinho mesmo, tá? Olha, eu ainda não consegui a identificação dessa plantinha ainda não, tá, gente? Vamos continuar aqui nas crássulas. Gente, eu tenho essa crássula aqui. Gente, ela tava muito linda. Toda florida, tá? As flores dela é branca, por mais que ela seja pequenininha, mas as flores é bem branquinha, tá? É uma crássula umberte, tá, gente? A identificação dessa plantinha. Mas eu vou deixar escrita aí, tá, o nome de cada uma delas, tá? Tá no potinho 6. Bem bonitinha, gente. Olha, ela é toda pintadinha de preto, olha. Toda pintadinha. Ela no sol, ela fica toda escurinha. Vamos continuar aqui nas crássulas. Essa daqui é a crássula campfire. Tá começando a ficar laranja. Gente, essa planta tá... a minha tá maravilhosa. Tá no potinho 15, tá? É só colocar aí no seu... adaptar no seu clima e ela vai super bem. Gente, olha o tanto de bebê que essa planta tem. É uma planta de fase cultivo, tá? Muito, muito fase cultivo mesmo. Eu indico bastante essa planta, tá bom, gente? Pra quem tá começando aí o cultivo, eu indico essa planta. É uma planta de fase cultivo. Você não precisa ter muito cuidado com ela, não. É só deixar ela lá no sol torrando que ela fica assim, ó. Toda laranja. Linda, 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 linda. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho essa orelha de elefante. É uma luciai, tá? Olha que linda, gente. Olha as bordas dela. Tudo vermelhinha, tá? É uma planta também de fase cultivo. Ela fica gigante, essa planta, tá bom? Então, você tem que pôr ela num vaso grande. Ou até mesmo se você cultiva ela... Se você tem aí o... Se você tem aí o costume de cultivar suas plantinhas no chão, também você pode estar cultivando essa plantinha no chão. Desde quando tem uma boa drenagem no seu solo, né? Gente, olha, ela é muito bonita, tá? Essa planta. Nesse pote aqui rosa também, pote 9 também, Eu tenho essa colônia de peperômia nivalis. Gente, tá linda. Ela parece umas... Olha, parece umas vagem, mas ela é linda, linda, linda. Pra fazer composição, ela fica super linda. É um verde tão bonito. Tá aqui, gente. Linda, linda, linda. Peperômia nivalis. Tenho também... Olha o que veio pra mim. Olha, que bonita essa planta, hein? Olha, é uma calanchói marmorata. Linda, linda, linda. Gente, ela tá bem grande. Tá com um bebezinho aqui embaixo. É outra planta também que fica super gigante, tá? Você também pode estar cultivando ela no chão, com uma boa drenagem aí no seu solo, que ela vai muito bem, tá? As primeiras folhinhas não ficam coloridas, não. Mas elas vão ficando, tá? Com o tempo. Tá aqui, gente. Tá muito bonita. Tá no pote 15. Tenho também essa calanchói aqui no pote 15. Colher de cobre. Tá muito bonita, gente. É outra planta também que você deve colocar ela num vaso grande. Ou mesmo no chão, com o solo bem drenado. Gente, vai super bem. Olha a cor dessa planta. Parece que é realmente de cobre. Olha isso. Gente, ela é muito bonita, tá? É uma planta também que gosta bastante de água, tá? Tenho também a calanchói orelhinha de gato. Olha, gente, que coisinha mais bonita. Duas plantas no pote 15. Tá começando a ficar com as portinhas escurinhas, né? Colorida. Bem bonita também. É uma planta também que cresce. Também, tá? Tem também, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, tá no pote 19. Também já tá tendo um desenvolvimento bacana. É a calanchói tomitosa chocolate, gente. Linda, 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 linda. Olha a cor dessa planta, gente. Não é um espetáculo? Linda de se viver. Olha, linda, 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 gente. Sou apaixonada nessa planta. E olha a cloração. Maravilhosa, né? Também tenho aqui a calanchói humilis. Olha, gente, que coisa linda. Olha, toda pintadinha. Gente, eu tenho, acho que mais cinco dessa, tá? Mas olha isso, gente. Ela é muito, muito linda. Muito perfeita. Também é uma planta que cresce, tá? É uma planta bonita, tá? Essa aqui eu já não sei se cresce, porque todas que eu vi sendo cultivada por amigas não é muito grande, não, tá bom? Mas é uma planta bem bonita, tá? Que vale a pena você ter aí na sua coleção. Ela é de fácil cultivar também, tá? É a calanchói humilis. Olha aqui, gente, a patinha de urso, tá? Eu tenho bastante. Bate recorde de venda aqui no meu cantinho, gente. Olha, isso é realmente uma patinha de urso. Tá bem rechonchuda, bem gordinha. Olha, gente, que coisinha mais fofa, né? Ela é peludinha, verdinha. Essas pontinhas deles aqui que parecem as garrinhas das patinhas de urso ficam todas vermelhinhas, tá? E olha, bem gorducha mesmo, tá? Eu tenho bastante delas aqui pra venda. Também tenho essa orelhinha de... Essa crássula aqui, ovado ou gul. Orelhinha de chureque, linda também. Tá no pote nove, gente. Olha que coisa mais linda. Tá super cheia, tá? Também tem um no potinho pequeno, tá? Não tem um só no pote grande, não. Olha isso, gente. Muito, muito bonita. A minha já virou uma arvorezinha. Essa semana eu vou mostrar ela pra vocês. Como ela está linda. E tem também no pote pequeno a crássula jade. Ou vata jade mínima. Olha isso, gente. Com as bordinhas bem escurinhas. Muito linda, né? Também no pote seis, tá, gente? Tem também essa crássula nodulosa, gente. Tem bastante dela, tá? Tem um pote que tá com três mudas. Bem bonitinha também. É toda pintadinha. Quando fica adaptada ao seu sol, ao seu clima. Ela fica toda escurinha, tá, gente? Crássula nodulosa também. Tenho aqui também, gente. Esse adromisco cristato. Conhecida como patinha de cagado. Gente, olha que coisa linda, gente. Muito bonitinha, perfeita. Olha isso, gente. Muito fofa. Olha, ela é pelutinha lá dentro. É uma planta também de fácil cultivo. Ela é super fácil. Ela brota muito bem por folha, tá? E também nasce no meio do caule dela, entre as folhinhas. Também nascem seus bebês. Tá no potinho nove. Tá bem bonita também. É um verde escuro. Bem bonito, tá? Tenho também o sedum obeso, tá? Aqui nesse potinho seis. Essa planta, gente, ela é bem curtinha. Deixa eu ver se foca. Ela é bem curtinha. Mas fica com as bordinhas bem vermelha, tá? Precisa também. Gosta bastante de água. Espero que foque, né? Olha, gente, ela é muito bonita. Olha o brilho dessa planta, gente. Ela fica com as bordinhas todas vermelhinhas, tá? É o sedum obeso, tá? No potinho seis. Tenho aqui também essa planta lindinha, tá? Bate recorde de venda também. É uma pastiveria clave, tá? Tá, gente? Ela é muito bonita. De face cultivo também. Brota muito bem por folha. É uma raórtia milifoliar. Muito bonita. Parece, assim, um casco. Parece que é de borracha essa planta. Muito bonita. Eu sou apaixonada pelas raórtias. Tenho essa aqui também, a raórtia retusa. Gente, muito bonita. Tá com uma colônia. Tá no vaso seis. Olha, ela é transparente. Muito, muito linda, gente. Muito, muito fofa. Gente, eu amo essa planta. Raórtia opcia coactata. Muito linda. Olha, gente. No potinho seis. Maravilhosa. Eu sou apaixonada por essa planta. Vou começar uma coleção agora de raórtia, porque é super fácil de cuidar. São plantas de uma beleza, assim, inexplicáveis, porque olha as pintinhas que tem. É muito bonita. E são de face cultivo, tá? E são plantas também de meia sombra, tá, gente? O que é melhor, né? Não requer tanto cuidado. Tenho essa aqui também, ó. Essa aqui tá mais cheia. Olha que coisa mais linda, gente. Tá no potinho nove também. É a raórtia opcia coactata, tá, gente? Olha que linda. Maravilhosa. Tenho essa outra raórtia aqui também, durinha também. Gente, essa daqui eu não consegui ainda a identificação dela, tá? É diferente da outra, tá, gente? Olha que linda que é. Muito, muito linda. Também tenho essa outra raórtia aqui também, que eu não consegui ainda a identificação dela. No próximo vídeo, talvez eu já tenha a identificação dela. Ela é muito bonita, tá? Tá na cento bebê ali embaixo. É uma planta maravilhosa. Essa outra aqui também, gente, se focasse, né? Olha, ela é de um verde diferente, tá? Se focasse, seria melhor. Olha, focou. Olha como ela é bonita, gente. Não é linda? Muito bonita também. Ela é verde com uns traços transparentes. Tenho aqui também esse pote de alô e juvena. Gente, linda essa planta, gente. Maravilhosa. Tá no pote 9. Tem quatro mudas aqui. E olha como ela é linda, gente. Muito bonita, né? Também é de meia sombra, tá? É uma planta que vai muito bem na meia sombra. Corrigindo aqui essa plantinha que tá no potinho 6, todo mundo... Teve uma cliente aí que ela falava que era o cacto melancia, gente. Ela é um senésio, tá? Corrigindo aí. Ele é um senésio estapeliformes. Gente, eu acho que é assim que se escreve o nome, tá? Qualquer coisa eu vou deixar aí na descrição do vídeo, na edição do vídeo, tá bom, gente? Pra quando vocês pedirem, já ir com o nome certinho. Tá linda também. E olha, dá vários protinhos. Tem um coração emaranhado, tá? Que já tá super grande também. Essa multinha aqui. Tem vários multinhos de coração emaranhado, tá, gente? Tem também aqui esse coração partido, tá? Que tem um outro nome também. Mas no momento eu também não lembro, tá? Tá no potinho 6 também. É uma plantinha de fácil cultivo também. Gosto de bastante agunha, tá? Se deixar ela sem água, ela fica toda enrugadinha. Tá bem bonitinha. Tem o Ecequeveria aqui que tá no pote 15, tá? É uma Perle Vornemberg. Ela é uma planta de fácil cultivo também. Fica bem bonita no sol, tá? Bem rosada. E ela está linda. Tem também esse Ecequeveria Caliagenta. E a gente tá lindíssima. Olha que linda. Essa também é classificada nas branquelas. É uma planta de fácil cultivo também, tá? Por mais que seja branquela, mas é uma planta de fácil cultivo. Tem também a Ecequeveria Polidone. Gente, tem essa aqui no pote 6. E também tem no pote grande, tá? Aqui, gente. A grande. A Polidone no pote grande, tá? Tem pra todos os gostos. Pequena e grande. Tá bom, gente? Tá no pote 9 essa daqui. Tem também essa Ronione. Ecequeveria Ronione Topstuff. E tá linda, gente. Olha, bem fofinha, tá? Olha, branquela também. Tem também a Ecequeveria Gila. Gente, tá no pote 15. É uma planta muito bonita. É uma planta super que eu recomendo. Também da família branquela. E super fácil de cultivar, tá? Com bastante fluína. É a Ecequeveria Gila. Também tem aqui no pote 15 uma croma. Linda, por sinal. Tá com duas cabeças. Começando a variegar, tá? Tá, gente? Bem bonitinha. Ecequeveria Croma. Tem aqui também no pote 9. Olha quanto pelo, gente. É uma Ecequeveria Cetosa, tá, gente? Cheia de bebezinhos aqui embaixo. Olha que coisa mais linda. Tá no pote 15 também. Olha quanto pelo. Gente, a dica que eu tenho pra essas plantas que tem pelinhos. Elas não gostam muito de tomar água nas folhas não, tá? Então, vocês tem que colocar, procurar colocar água nas raízes, tá? Não nas folhinhas. Porque elas são realmente cheias de pelinhos. Ecequeveria Cetosa. Linda. Tenho aqui também a Ecequeveria Chaviana. Também tenho duas, tá? No pote 15 e no pote 9. Ecequeveria Morning Light também. Linda, gente. Olha, outra planta da família das branquelas, tá? Tá no pote 15, tá no pote 9, tá? Linda por sinal. Ecequeveria Morning Light. Tenho também a Ecequeveria Dorete. Linda também. Olha, meio peludinha. Muito, muito linda essa planta, tá? Ela fica com as bordinhas tudo vermelhinha. Muito fofa. Tá no pote 6. Tenho aqui também Portulacara Afra Variegata, tá? Só tenho uma. No pote 6 tem a Portulacara normal, tá bom? A verdinha, tá, gente? Tá no pote 6. Fica muito bonitinha. Deixa eu colocar aqui as duas juntas. Olha, são bem bonitinhas, né? Gente, também tenho essa Graptoveria aqui também. Fantôme, gente. Olha que roseta linda. Muito grande. Com bebezinhos aqui embaixo. Olha que planta linda, tá? No pote 15. Maravilhosa. Bem gorducha. Azulada. Essa planta eu tenho ela aqui em casa. E é uma planta de fácil cultivo. De fácil cultivo. Vai até no chão também, tá? Muito, muito linda. Deixa eu mostrar aqui a outra colônia que tem. Olha as outras que tem, tá? São fantôme, tá? Linda, linda, linda. A pedido de algumas clientes, eu trouxe esses alguns cactos, tá, gente? Eu não trabalho com cactos, tá, gente? Mas as clientes me pedem muito. Gente, olha o tamanho desse cacto. É o cacto monstruoso. Ele, quando grande, eu já vi na casa de algumas amigas minhas, esses espinhos ficam todos dourados, tá? Ele é muito, muito lindo. Olha o tamanho dele, tá? É um cacto bem grande. Já tá bem grandão, tá? É só seguir aí na sua casa. E ele vai ficando assim. Ele é monstruoso mesmo, tá, gente? Tenho aqui também o cacto amendoim, tá? Algumas clientes me pedem bastante cacto. Tá aqui, ó. Trouxe o cacto amendoim. O rabo de macaco tá meio escasso, tá, gente? Também trouxe também, gente, essas mamilárias aqui. Mamilárias elongata. Gente, eu trouxe a rubra e a branquinha, tá? São espinhos brancos e a do espinho rubro. Olha que bonito. Tem uma boa diferença, né? Elas estão com o vaso bem cheinho, tá? É uma planta também de fácil cultivo. Eu tenho aqui no meio da minha bacia de cactos. E eu gosto bastante. Tem também aqui essa eufóbia ferox. Gente, ela dá vários bebezinhos, tá? Tá no pote 6. E ela cresce muito, cresce bastante, tá? Ela fica bem grandinha, tá? Não é desse tamanhinho, não. Mas ela tá muito bonitinha aqui com esse monte de bebezinho, tá? E tem os espinhos também violentos, tá bom, gente? É uma ferox. Gente, eu espero que eu tenha falado todos sobre essas plantinhas, tá? Agora eu vou falar com vocês a forma de envio, tá? Gente, eu envio pela transportadora, pelos correios também. Gente, forma de pagamento. Quando vocês entrarem em contato comigo, eu aceito cartão de crédito ou via boleto pela PagSeguro, tá, gente? Ou vocês podem entrar também. Eu trabalho com dois bancos. Eu trabalho com dois bancos. O Banco Itaú e o Banco Caixa Econômica, tá? Pra aquelas pessoas que moram aí no Nordeste, que só tem caixa econômica, lotérica, vocês podem estar fazendo um depósito também pela Caixa Econômica. Eu tô na cidade do Rio de Janeiro. O meu zap é 21-964-887-989. Quero agradecer a cada um de vocês, tá? Muito em breve vai ficar bem mais fácil a forma de você estar comprando essas plantinhas. Quem quiser entrar em contato comigo pra conversar alguma coisa, pra perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom, gente? Mas as coisas vão mudar por aqui. Gratidão sempre. Não esqueça de deixar o seu like. Se quiser também compartilhar esse vídeo de vendas com algum amigo, com alguém que você conhece, esteja à vontade pra compartilhar, tá bom, gente? Um beijo. Até a próxima.